DRAPOZO Música Sou grande Sou cinza E tenho trompa Eu sou um elefante Sou pequeno Sou verde E salto muito alto Eu sou uma rã Tenho quatro patas Tenho cabelo em quase todo o corpo E posso latir Eu sou um cachorro Sou branco como gelo Gosto de comer peixe E posso mergulhar Eu sou um urso polar E posso mergulhar